Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Apontes. Mano, tô no servidor avançado, servidor de testes aqui do Free Fire. E olha o que eu achei aqui nesse cantinho aqui, ó. Olha o que que tá aqui, ó. Muita gente tá fazendo vídeo e tal, mas tão só colocando vídeos de outros, mas não tão mostrando realmente o bichinho, né? Ó aqui ele aqui, ó. Esse aqui é o planador, tá? Como que ele funciona, mano? Ele serve pra você planar. Eu vou tentar achar um lugar alto aqui pra fazer a função dele. Cara, é... Se você não for inscrito, já se inscreve aí e ativa as notificações, tá? Eu comecei o vídeo um pouco diferente, galera, porque eu queria mostrar isso aqui, ó. Você basta cantar duas vezes, ó. Você pula e aperta duas vezes e pronto. E você começa a planar. Só basta tá em um lugar alto, mano. O ruim disso aqui, cara, é que pra você descer, você tem que descer em outro lugar alto. Do contrário, meu filho, você leva bala. Entendeu? Então não é muita vantagem esse planador aqui. Eu não achei nenhuma vantagem. Olha só o cara já atirando ali. Não sei se ele tá atirando em mim. Acho que não. Então não tem muita vantagem, não. Porque se eu soltar daqui, eu vou levar dano, mano. Se eu apertar pra baixo, ele não desce, ó. Tô apertando pra baixo ali, ó, pra cima, no caso. E direcionando pra baixo. Ele não tá descendo, tá vendo? Ele vai de um lugar alto pra outro lugar alto. E, ó, bugou ainda, ó. Vixe, Maria, cadê o planador? Credo, mano, bugou. Bugou o planador, velho. Ó, apertar pra trás, ele vai girar pra trás, mas não vai. Vou tentar cair nessa placa, não. Vou lá pra... Credo, mano, bugou o meu planador, velho. Que louco. Parece que eu tô dando um super pulo. Maluco, que loucura. Opa, escutei alguém ali dando uma... O que que é isso? Então, ó, eu vim lá daquele lugar lá pra cá, ó. Como é que eu faço pra soltar? Espera aqui. Aí, solta. Tu é louco, Zé. Muito louco. Ainda deu aquela bugada ali feiona. Eu vou subir aqui no lugar alto aqui de novo e vou tentar pular de novo. Aqui nesse lugar aqui é o lugar mais alto que tem, mas não é difícil de subir lá. Então, eu vou ter que pular daqui pra lá. Lá vai. Agora apareceu ele de novo, ó. Ó, eu pulei aqui, ó, de observatório. Tem pra... Pois é, mano, eu não achei muita vantagem, tá? Porque você fica alto. Se eu pular daqui, eu vou levar um dano. Depois eu vou fazer esse teste de pular dali. Ó, vou pular nada lá. Se eu passar perto do chão, ele já pula. Ele já se solta, ó. Soltou. Agora eu vou fazer um outro teste que ninguém ainda fez. Que é se eu tiver na rampa. Eu aciono ele? Vamos ver. Play. Não, não aciona, galera. Eu tô apertando aqui o botão de acionado, não aciona. Ah, então eu vou levar um dano muito ativo aqui. Até que não levei dano, não. Muito da hora, mano, esse planador. Mas, como eu disse, não vejo muita função pra ele. Porque quando você tá usando ele, você não consegue se soltar. Se você soltar, você leva dano. Você não consegue atirar, tá? É só pra fugir mesmo, mano. Tá, porque não tá passando. Eu achei um aqui. Vamos ver se daqui vai dar? Ó, você pula uma vez e aperta duas vezes o botão de pulo. Aí ele aciona. Legal, né? Aí pra soltar, você aperta ali, ó, tem o botão de pulo. Pronto. Vou tentar ali daquela casa agora. Subir naquela casa ali e vou apertar. E depois eu vou tentar lá de Factory. Porque o Factory deve ser subir bem alto, né? Agora, né? Depois dessa... Nessa atualização aqui, ela tem uma parte de Factory que a gente ainda não tinha visto. Você pula da janela. Ó aí, deu. Você pula da janela e já... Caraca, mano. Subi em cima da quadra. Que da hora. Que da hora. Ó, o carinha ali. Vocês viram o bug, cara? Tá muito fácil fazer o novo bug. Ai, vou morrer. Morri. Droga. Não vi o cara lá, mano. Olha o cara em cima da ponte. Sem planador. Capacete 4, mano. O cara tá de capacete 4. Olha lá. Esse aí é o capacete 4. Muito da hora. Aquilo ali, galera, é tipo uma pinchação de um emote que tem agora. Tá? Nessa atualização vai ter aquilo ali. Eu ainda não peguei nenhum emote pra fazer o emote que tá na placa. Talvez se você fizer isso, pode ser que dê algum efeito. Alguma coisa que vai acontecer caso você faça o mesmo emote que tá na placa. Essa é uma ideia minha, tá? Comenta aí o que você achou desse planador, mano. Beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Qualquer hora eu volto aí com mais novidades aqui do mundo do Free Fire. Principalmente do servidor avançado, beleza? Então, se inscreve. Ativa as notificações. Pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Então é isso aí. Fiquem todos com Deus. Eu fui.